Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Jean da JF Store Vintage Wheels. Você conhece a JF Store? Nós somos uma loja especializada em rodas clássicas para o seu carro antigo. Aqui nós disponibilizamos rodas do aro 14 até o aro 20. Rodas para Fusca, para Kombi, para Brasília, entre outros. Estamos localizados aqui em Curitiba, no Paraná. Quer saber mais? Acesse o link na descrição do vídeo. Você acabou de falar para a gente aí que no meio do projeto, no meio do rolê, o cara decidiu sair do aspirado originalzinho para o turbo. Acontece isso tipo 80% dos projetos. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carro do Cliente com nada mais, nada menos que o senhor Rodrigo Aquilways. Eu novamente. Nós novamente, né? Mais uma empreitada. Vou falar para você. Já andamos nesse carro aqui. Ó, eu vou falar. Acho que igual aquele biturbo, não tem. Aquele que nós... Inclusive o vídeo viralizou porque, mano, nós estávamos grudados no banco e os caras me zoos. Enfim, igual aquele não tem. Ainda não andei, não é igual aquele. Daquele laranja biturbo, né? Não tem. Você viu o motor dele novo lá? Você viu? Aquele motor não é o novo dele. Aquele lá? Agora não é mais aquele lá. Mas aumentou a cilindrada então. aumentou a cilindrada, montou o cabeçote do grande. Vamos fazer uma atualização depois? Montou... Trocou tudo, fez outra coisa. O cara comprou o carro do Edmar, andou um mês, acho que uns três meses, falou arranca tudo. Mas por quê? E vamos fazer um mais forte. Não acredito, mano. Ela tinha 3,5,7 de potência. O carro já era bom demais, mano. 50 e pouco de 50 de torque tinha. Os caras não se aguentam, rapaziada. Mas enfim, esse também é legal. Gostoso. Bom, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, viu, mano? Você sempre é um cara que traz muita informação bacana, porque não só para mim, mas para as pessoas que estão assistindo, que às vezes gostam e querem, está precisando fazer um swap de motor. E quando eu falo isso, não é só por questão do cara gostar, é por questão de financeiramente o que está compensando mais, o que está compensando menos. Custo-benefício, né? Custo-benefício, né? Não vamos ser hipócritas, eu sou um apaixonado pelo motor a área hercúleide, mas hoje, se você quiser tirar muita potência desse motor, ou você parte para um turbo, que às vezes é um pouco mais barato, mas também não vai fazer quase nada mais, também, se torna um pouco mais barato, ou se você quiser fazer um aspirado para tirar tudão, vai ter que gastar muito mais do que você investe aqui. Ah, muita grana. Muito mais. Bom, tio Aquilo, estamos falando de que carro, mano? Explica um pouquinho sobre esse carro, como ele entrou para você, qual que foi a ideia do carro, enfim. Vamos lá, esse carro aqui é do Binat, lá de Guarulhos, muita, muita pessoal lá, todo mundo lá conhece ele, tem vários carros antigos, né? E esse carro chegou para a gente sem motor, ele já veio procurar a gente para colocar o motor de Subaru, já veio com essa ideia. Sem motor, zero motor, sem o hercúleide? Ah, não, tinha o hercúleide, mas ele já tirou o motor, já trouxe, sem montar o motor que ele já pediu. Já estava nas maldades. Já veio para montar o motor de Subaru, aí definiu montar o motor 2.2, aspirado, sem turbo, sem nada, radiador na traseira, tudo certo, um padrão normal, básico, que a gente costuma fazer. Aí, depois do projeto, você sabe, né? Vai mudando, né? Pô, aquele lá que tem turbo, pô, por que não vou montar um turbo também? Ah, você montaria um turbo, aí começa aquela conversa e acabou virando 2.2 turbo. Aff, marido. Antes que você comece a falar mais detalhes do carro, eu vou mostrar para os caras, esse carro aqui, rapaziada, eu não sei se era do Binat já, se ele comprou de outra pessoa, esse carro é um carro que a gente, que vive no mundo dos Hercúris, é um carro bem conhecido já, e ele está há muitos anos, mas muitos anos de verdade, montado nesta mesma configuração. Então, ele é um carro, é um Fusca 7.6, ele já vem com aquelas lanternas do alemão, mas maior, né? Olha, do alemão, mexicano, dos 1.302, 303, rela original, que é aquela carcaça e a lente muito maior, de tanto que se você olhar o carro de traseira, as lanternas sejam até um pouco mais discrepante do que o convencional. Então, originalmente, acredito eu que esse carro deveria ser 1.300, por causa da tampa, fechadinha, né? Então, está com a tampa fechadinha, o carro tem as rodas Porsche original, taluda na traseira, que acredito eu que seja tala 7 na traseira, calçado com os pneus, deixa eu ver aqui a medida do pneu, para vocês terem noção, 205, 50, 16, e tala 6 na dianteira. Hoje, a Hal já está fazendo esse jogo de roda réplica, que inclusive ficou bem parecida, mas essa daqui deste modelo é original. E a medida do pneu na dianteira aqui, deixa eu ver qual que é, 195, 50, 16. Piscão, famoso piscão que denomina aí, e deixa caracterizado a linha German. uma coisa legal que eu achei, rapaziada, ele tem os faróis biodo abaulado, que vem aí no 7.3, bem legal, CBE original, carro, para choquinho pintado, meu, sem detalhes, mano, estribinho da Amp, interna do carro, está com cordonê original, padrão original do carro, não sei se é original ainda, acredito eu que fui refeito, mas está com padrão original, volante da 944, com painelzinho também, que inclusive dá para colocar o tetinho, os caras colocavam com vidro reto, alavanca da Amp, FT450, Nano Pro, carro muito, muito, muito legal, teto solar, bom, EJ22, EJ22, você acabou de falar para a gente aí que no meio do projeto, no meio do rolê, o cara decidiu sair do aspirado originalzinho para o turbo. Acontece isso, tipo 80% dos projetos acontece isso. E teve um porquê? Ele chegou a explicar esse porquê? O que foi? Não, acho que não, acho que vai perguntando, pô, você está montando porque já não monta turbo, não sei o que, começa, né cara? Ele não chegou a andar em nenhum da oficina aí não, né turbo? Não, nem nesse ele andou, cara, nem nesse carro ele andou aí, infelizmente, ele sofreu um acidente e ele não conseguiu andar no carro até agora. Caramba! É, um acidente bem grave, mas graças a Deus está bem já, acho que mais um tempinho já vai conseguir andar no carro. Esse projeto está contigo já tem quanto tempo que está montando esse motorzinho aí, Tioquil. Nós montamos esse carro em novembro, acho que foi. Novembro? Não, novembro, é dezembro, dezembro já ele terminou de montar o carro. Tá, aí foi pra ele e voltou de novo pra você? Aí ficou guardado lá com ele o carro há um tempo, aí na casa dele, aí ele ligou, falou que funcionava o carro todo dia, o carro ficou ruim de funcionar, não parava ligado, não parava ligado, aí ele botou no guiche, mandou o carro, chegou aqui e colocaram gasolina no tanque. Putz, era alto. Aí o mapa era do álcool, aí a gente esgotou, botou álcool e tá o jeito que você viu hoje. Gerou. Era só isso. Só isso? E eu achei que era mais grave, graças a Deus era só o combustível. Caramba, vamos aproveitar, já vamos abrir ali que eu acho que é o que a galera quer literalmente ver e eu queria que vocês... Cara, bom, primeira pergunta que eu vou fazer. EJ22, beleza? Parte do EJ18, 18, 20, 22, 25 e os 23 que eu faço lá que é os... É o 22 com pistão em biela WRX e tal, né? É o esfuçadinho Bahiaquil. Todos os que eu percebo que eu vejo da oficina, a turbina vai exatamente no mesmo lugar. Tem algum porquê? Ou é porque é mais funcional? Explica pra gente. Nós fizemos um coletor de turbina, alguns no começo, erramos e acertamos até achar a posição correta. Esse ficou mais fácil pra gente porque o pessoal da Tarumã já fez um gabarito. Então eu peço o coletor por março lá pro pessoal e já entrega os coletores prontos. Então pra gente é muito mais fácil. E nós já temos a personalização, as mangueiras que a gente usa, já sabe quais são, quais que vai usar, qual a mangueira do retorno, aonde liga a mangueira do retorno, qual o bico. A gente já tipo, já sabe tudo que a gente vai utilizar. Então a gente faz um negócio bem padronizado. A gente pega todas as peças originais que são os canos de combustível, polia e a gente manda bicromatizar tudo pra tirar aquela oxidação, deixar mais dentro do padrão de gel possível. Aí eu te perguntei isso porque a gente que, eu não sou o maior entendedor, mas como eu já tive carro turbo, eu percebia que tinha alguns agravantes pra quem monta o carro turbo. Por exemplo, a turbina do jeito que ela tá ali, a galera geralmente nos AP coloca a turbina mais perto da grade possível pra ela puxar o ar frio. É a ideia dessa aqui. É muito melhor. Mas vamos dizer, aqui tá com a tampa fechada e tal, ela tá ali puxando o ar quente que vem no cofre ali, certo ou não? Sim, sim. Isso diminui a vida útil, aumenta a vida útil? Não, diminui um pouco a potência do carro. Do carro. É. Mas, por exemplo, no caso de um Fusca, com tudo aqui na traseira, nós não temos muita opção. Tá. Tem, infelizmente, não temos muita. Tá. Ah, vamos colocar a turbina mais lá embaixo. Pode ser? No câmbio, né? Pode até ser. Mas a manutenção é muito difícil. Ah, vai trocar uma conexão de óleo da turbina. Pô, imagina se, esse radiador não sai daqui. É. Eu só consigo tirar ele se eu desmontar tudo, a admissão, a turbina, tudo pra tirar o radiador. Tem que descer o motor também pra tirar o radiador. Agora, imagina, não, não, tinha que tirar a admissão, tem que tirar tudo dos acessórios. O radiador está lá atrás. Agora, imagina se a turbina estava lá atrás. O radiador vai puxar o ar quente da turbina. Ah. Então, a gente põe na balança e dizemos que aqui é o melhor lugar. Porque a maioria dos que nós montamos, a tampa tem friso, né? É verdade, verdade. Então, ela ainda chega a trocar calor, né? Ela fica certinha no friso. Mano, eu estava até fazendo uma pergunta dos bastidores, eu queria que você explicasse um pouco pra gente. Quanto tempo que você faz isso, mano? E assim, quanto tempo que você faz isso e eu queria entender, assim, eu acho que você deve ter tomado vários socos na boca, vários rodos. Nossa. Até a ponto de chegar em tudo isso daqui. Porque assim, velho, hoje, e assim, eu ainda acredito que, além de você aprender todo dia, deve ter ainda mais coisas que você vai poder ainda aperfeiçoar pra melhorar cada vez mais a parada, né? Porque lá na oficina é o seguinte, lá nós somos em cinco, né? Ao total. Cada um tem uma função. Tá. O que seria uma função? Cada um, cada um com o tempo, eu fui vendo no que a pessoa tem mais afinidade no trabalho, onde ela se encaixou melhor. Por exemplo, a Beatriz faz a parte de linha de combustível, linha de água, prender radiador, as mangueiras, ela sabe onde liga. Então, pode largar na mão dela que ela desenrola. Linha de combustível, prender bomba elétrica, ela deixa tudo pronto. Elétrica pra nós é o Flávio que faz, é uma autoelétrica, o Flávio fazia com nós, agora ele tem a loja dele e faz só pra gente ir lá praticamente. Legal. Que é a Fusca e Companhia. O Padilha faz mais de suspensão, instalação de suspensão, tira, tudo que é suspensão ele domina, freio, instalação de freio, caninho de freio e câmbio, tirar câmbio, trocar com ele e pinhão, ela faz tudo. Boa. E já agora tá mexendo também em par de motor. O Felipe já faz um pouco de cada coisa dessa, já sabe um pouco de cada, que ele tá comigo desde o início do motor de Subaru. Então ele sabe mais, um pouco de cada coisa. Abrir motor, ele sabe, fechar bloco, ele já sabe. Então bastante coisa, agora ele tá aprendendo a fazer mapa pra dar as primeiras partidas, ele já tá fazendo o mapa de funcionar. Então cada um tem uma função. A minha esposa tá uma parte do escritório, o Matheus eu ajudando, então cada um faz uma coisa. E lá todo mundo tem a liberdade de dar ideia. Hoje todo mundo tem a liberdade. Vamos passar a mangueira de água por aqui, o que você acha? Vamos montar por aqui? E mangueira de água? O que a gente vai fazer assim? Vamos fazer assada? A gente sempre tá discutindo algumas mudanças. Então todos os carros de um ano pra cá, vamos dizer, estão sempre coisas diferentes. Legal. Se você ver um carro que nós montamos há três anos, hoje é totalmente diferente. Sim. E no começo eu tomei muita paulada, muito prejuízo. Sério, velho? Nossa, muito, cara. Eu fazia um radiador e fervia. Montava um radiador e esquentava. A outra estabilizava. E o que você faz com o que você usou? Jogar no lixo. Lixo. E vai jogando fora, jogando fora, jogando fora. E vai aprendendo, vai trocando. Aquela bomba d'água não é boa e compra a outra. Não, essa aqui ficou boa. E põe a bomba elétrica. Põe em tal lugar, não troque e tal. E queimava a bomba porque vinha ar. Cara, aí perdeu o motor, perdeu o câmbio. Aconteceu várias, várias, algumas, né? Dessas. Mas já tivemos muito prejuízo. Fechei muitas vezes no vermelho. Caramba. Até chegar nisso. O pessoal fala, ah, chegou o motor, tá pronto. Não, cara. É nada. Não. Nós tomamos muita paulada, mano. Muito paulada. E ainda acha muito motor desse aqui pra doar em perfeitas condições ou você já chegou a pegar o motor que teoricamente tava bom e tava zoado? Porra, cara, tem cada cara tão picareta, irmão. O cara fala assim, ó, o motor tá aqui no carro funcionando, tá, não sei o que, faz o vídeo do carro funcionando. É esse motor, é esse motor, beleza. Aí, então tá bom. Pode tirar o motor que eu vou buscar. Eu quero tirar o motor, eu sei lá buscar. Se botava no carro, o motor tá fundido, cara. E não era o meu motor. Não era o mesmo? Não era o mesmo. Cara. Mano, você não acredita, eu tomei várias dessas, cara. Aí eu cheguei e levo o motor de volta pro cara jogar na porta da garagem dele, velho. Se carrega na calçada, joga na calçada. Meu Deus. Te juro, cara. Não como ver o que eu falo, não é possível, cara. Até que ponto chega o cara, Então hoje eu só compro o motor seu ver funcionando. Se eu for lá, vê funcionando. Eu vejo o número do bloco pro cara tirar o mesmo motor. Mesmo assim, a gente abre, toca bronzina, toca anel, retifica, às vezes você retifica, retifica tudo, faz cabeçote. Se vai montar tubo, já põe junta de ferro. A gente já faz vários upgrades, entendeu? Muito bom. Pra evitar qualquer problema. Legal. E ainda acha fácil o motorzinho aí, mano? Ainda acha fácil? Acha. Ou já tá começando também a ficar difícil? Acha. Se você colocar na internet pra procurar, você acha, mas o pessoal tá subindo muito o preço, né, cara? Igual o Fusca, né? Mas você costava o Fusca por cinco pila, hoje é vinte. Hoje é o quê? Uns 10, 15 pau o motorzinho desse? Os caras passam por 10, 15 pau, o motor 12 pau, 10 pau, 12, depende. Caramba, velho. É coisa. Depende. Bom, esse daqui tem algum tipo de preparação nele, Fio? Nada. Todo original, 2.2. Só? Só. Cento e? Potência. Potência. Esse eu acredito tá nums 210 HP. Muito bom. Que é mais ou menos o 2.0 vem 200. 195, 200. Então, acredito que uns 210 cavalos. Você chegou a falar aí agora, a comentar pra gente no começo do vídeo que ele tem um câmbio cinco marchas. Sim. Esse câmbio cinco marchas foi uma exigência do proprietário? Esse câmbio que tá aí é um câmbio forjado? Não, foi um achado porque ele era um quatro marchas e ele ia fazer forjado. Ele tava cuidando de fazer, mas ele ia falar não sei se vou fazer e tal, não sei o que eu tava pensando. E um outro cliente meu, com que eu montei um 2.5, esse câmbio tava no carro dele, que ia montar um 2.5 turbo com tudão, que é o motor WRX original. Aí o Luiz, aí ele falou assim, putz, cara, você não sabe quem quer comprar um quinta marcha? Aí ele falou, putz, acho que eu sei. Aí eu falei com ele, ele falou, não, eu fico. Aí eu achei, pagou baratinho e pegou um quinta marcha. Que legal. Tirei do Fusca e pus no outro. Então eu não sei quem fez, não sei quem é o fabricante. Tá. Mas bom, enfim. Esse câmbio é bem longo, o câmbio é bem legal de guiado. Tá. É uma coisa que você indicaria muito pros caras colocarem quando é o motor de Subaru ou você atende muito bem o quinta marcha? Ou o 831 de Itamara atenderia muito bem aí? Vamos lá. É uma pergunta bem contraditória pra alguns, né? É, exatamente. O quinta marcha, ele é bem longo, a quinta, beleza? Só que acontece o quê? Porque o motor, o câmbio original do Fusca eu não recomendo pra maio de 180 cavalos. Um de Itamara, por exemplo, o 831. Não, eu não recomendo porque quebra. Se eu sair arrancando com esse carro aqui é perigoso quebrar o câmbio porque o câmbio é original. Tá. Ele é quinta, mas ele é original. Sim. Então o preço que você gasta num quinta pra um projeto desse, é mais fácil fazer um forjadão. Eu faço um forjadão de quarta e a quarta é mais longa que essa quinta. Aqui eu uso. Mas não só a quarta, eu uso todos. A primeira dá 60, a segunda 120, alguma coisa, 70, alguma coisa, a quarta 220, 230. Não, acho que dá 240, 7 pau, 6,800, é isso aí. Mas é todas escalando igual do Laranja que você andou. Sim, sim. São todas longas. Então eu acho que o custo, o benefício compensa que você tem um câmbio resistente. Média de um câmbio desse hoje é o quê? Um 5, 6 pau? Um forjadão? 5, 6. 5 pau e pouco com um blocante normal. É quase o preço do quinta marcha. O quinta marcha hoje é de 4 a 5 pau também. Então. Só que não entra um turbo. Exatamente. Se for um original de Subaru, você faz uma quinta e segue o bairro. Vai embora. Tem um 2, 5, você vai curtir bastante. Muito bom. Ô, aproveitando, uma coisa que eu não te perguntei ainda. Você tem preferência por colocar o radiador sempre em qual? Assim, eu já peguei carro seu, a gente já gravou o carro com radiador lá na frente e a maioria, agora eu estou vendo, está aqui no chiqueirinho. Qual que é a sua, tipo assim, preferência? Se eu for escolher, eu gosto na frente. Menos trabalho para mim. Eu ganho a mesma coisa, menos trabalho. Tá. Menos trabalho, porque eu não tenho que fazer inversão, chiqueiro, não tenho que montar tapeçaria, não tenho que fazer nada. Eu ganho tempo e tempo é dinheiro. Mas seria mais eficiente? É mais eficiente. Até porque está recebendo o ar na frente, né? É, por exemplo, eu faço alguns testes aqui, por exemplo, com o radiador na frente, para saber se ele realmente ficou bom, eu desligo na Feotec a ventoinha. E eu ando na estrada. E roda com ele. Se ele não aquecer... Não aquecer, o radiador está perfeito. É um teste simples, entendeu? É. Porque o carro original não liga a ventoinha na estrada. Exatamente. Não liga. Exatamente. A gente sabe que funciona perfeitamente. A gente sabe que funciona esse é o brabo demais, né? Esse cara manja demais. É muito... Como é que é? Muito erro. É muito erro e acerto. É muito erro, cara. É muito erro, cara. Nós erramos muito, muito, muito. E não só isso, né? Os prejuízos que você deve ter falado aí que tomou. Não vamos nem entrar em detalhes, em valores, mas tomou muito. Muito, 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 muito. Imagina só você montar o motor de um carro e a bomba de óleo deu um problema na bomba e a... Porque assim, tem um alternador do Subaru que agora a gente já achou esse problema, né? Você ligava ele na luz original do Fusco, ele carregava, porém não apagava a luz. Você já andou comigo com um carro de bateria acesa. Mas, porém, a bateria estava carregando 14. O alternador carregava. É que o sistema do Subaru é diferenciado, não apagava. Agora a gente já descobriu um esquema, a gente já faz apagar. Não é porque aconteceu. Um funcionário, até que não trabalha mais com a gente, mas não por causa disso, né? Ele inverteu a luz de óleo com a da bateria, que é junto. Então, na hora que eu liguei o carro, a luz ficou acesa. Mas era o quê? Bateria? Não, era de óleo que ficou acesa. Puta... Eu saí pra levar o carro no caso de acampamento e me perdi um motor 2.50. Jesus. É. Então, você já tem uma noção. Então, um fio invertido a gente perdeu. Então, a gente... Porque ele inverteu, aí ligou o carro, um apagou... O outro não. O outro não. Mas o não, pra mim, era alterador. Não era. Tinha invertido o fio lá atrás e me quer perder o motor. Então, pra ele adivisor, a gente coloca sensor de pressão de óleo, a gente coloca alarme de óleo, a gente foi aprendendo, né? Mas isso é o prejuízo. É. Aconteceu alguns problemas assim. Não tem jeito. Não tem. Todo mundo, né? É, exatamente. Toda oficina. Mas é isso, rapaziada. Um 7.6 German 2.2 Turbo. Vamos fazer o seguinte? Aquela de sempre. Vamos dar aquela aceleradinha, com emoção ou sem emoção, né? Tem que ser com emoção. Então, vambora lá. Vambora? Eu tenho certeza que não vai ser com a emoção que nós tivemos no outro, mas vai ser legal também. É bem satisfatório pelo que tem, tá top. Tá bem montado. Pô. Vambora? Bora lá. Então é isso. Vamos andar nesse 7.6 German aí, porque tem certeza que também vai ser a emoção do cara. Bora. Bom, tio Akil. Depois que a gente falou desse carro legal pra caramba, roda de Porsche original, um monte de acessório de Porsche, agora eu queria que você falasse um pouquinho, já que é turbo, a gente vai ter mais coisa pra falar. explica um pouco mais o que que tem nesse motor aí. Ah, isso aqui é uma J22, básico, que é o padrão que nós fazemos aqui, só que esse é um 22. Tá. Kit de turbo básico. Ah, o que que é o básico? É o padrão que nós usamos. Nada de turbina roletada, é um padrão normal, simples. Qual o tamanho de turbina que você usa aqui, Ron? É uma 525. O A525 hoje é um pouquinho maior que a K16, né? Não, é como fosse uma PL 240, só que a gente rotou um pouco maior. Tá. Tá, caixa quente 63. Tá. E esse carro do câmbio quinta, embreagem cerâmica. Quinta forjada? Quinta. Não, não, normal. Normal. Normal, é normal. Quando você fala embreagem de cerâmica, qual o tipo de embreagem que você come utilizando nesses carros aqui, mano? Porque hoje tem as embreagens de pedal leve, tem um monte. As pedal leve no motor de Subaru, só com até 180 cavalos, mas que isso, ela patina, todo torque. Tá acontecendo comigo, né? Aí você tem que usar no convencional. Não, tem que ser a 980 normal. Tem isso também, velho. Tem. Esse daqui, ele é um 2x2? Turbo. Alco Turbo. Alco. O que que tem de cabeçote? Tudo original. Tudo original? Original. Pelo que eu percebi, você não curte muito ficar fazendo muita... Aí carece muito projeto, não precisa, né, cara? Olha, olha. Terceira. Sai demais. Olha o painelzinho aqui, ó. Olha o painel. E ainda tinha a... Calma, calma. A quinta ainda. A quinta ainda. Velho do céu, é muito rápido. Quanto de pressão está usando nesse carro? 0,7 só. 0,7. Mas isso aqui é uma questão de projeto mesmo? É. Dentro da zona de conforto que eu falo. Tá. Para não quebrar. Ah, para não incomodar, né, cara? Esse daqui, você fez qual o trabalho de radiador, essas coisas, para deixar ele mais... Foi feito alguma parada? Radiador das calças nós já fizemos inteiro. Então ele já entra com radiador grande na traseira, ele já tem tudo no azeito, subado grande, indução por baixo. Tá. Ele já tem bastante coisa, entendeu? Vai evitar esquentar. Bico, tio, aqui, ó. Eu sempre pergunto essas paradas. Os caras têm uma referência lá na... Esse aqui. É. Esse tem quatro pico de meia-cinco. Meia-cinco seria os... Os Deca? É, trabalha lá de meia-cinco. Quem faz para mim é o pessoal da K18 lá. Tá. Lá de Indaiatuba. O Chris faz. Pô, quando você... Agora que você falou quem faz para mim é os caras da Indaiatuba, tal. É ainda... Ainda... O Subaru, por mais que a gente já falou no outro vídeo, inclusive do 63, que as peças são peças que não são tão baratas, tal. É fácil de achar peça para esse carro ainda, mano? Subaru? Mas é caro, tem bastante coisa que é meio fora da realidade, mas no final o custo-benefício vale a pena. Vale a pena. Olha, Markel, quinta marcha 1500 giros, subindo, de boa. Sondinha de 87, 6, sem carga. Muito bom, cara. Quantos cavalos tem nesse carrinho aqui, mano? Todos que a gente faz, os 2.0 com 0.7, tem 200 cavalos, 105, tudo bem. Os 2.2 que nós já fizemos, 220, 218, o carro detrou 220 cavalos. Mas dá para tirar um pouquinho mais? Dá para tirar mais um sanguinho? Eu não ponho mais, não ponho mais. Sabe por quê? Porque eu acho que já está bom, entendeu? Porque eu tenho que montar um carro que não incomoda, né? Se montar carro para quebrar, ficar incomodando, ficar quebrando, putz, já viu como a gente tem de serviço, imagina se ficar quebrando carro, Exatamente. Deus me livre, cara, aí eu tenho um treco lá mesmo. Até porque também, a gente sabe que dá para tirar mais coisa, mas é isso. Não dá, dá. Fica tudo muito na linha de corte, né, velho? De quebrar e tal. E outra, esse carro aqui é de onde que é? Esse carro de Guarulhos. É de Guarulhos. É do Vinat, esse carro. Se a gente falar que tudo bem, beleza, o Guarulhos ainda é mais perto, ao contrário do 63 que foi para Brasília, imagine, você pegar um carro que quebra o tempo, o cara às vezes não tem um profissional de onde ele mora para mexer, não dá, né? Olha a pegada de segunda, olha. Terceira. Balançar um pouquinho, balança mesmo, viu? vai de suspensão aqui. Quarta, ó, está uma 110, ó. O giro já está alto, né, vou pisar a quarta, ó, vamos no 10, Quinta. Olha o painel. Velho do céu, cara. O carro é muito legal, muito legal. F-T450. Ah, detalhe, temperatura 89, o radiador na traseira. Vê se tem chiqueiro invertido também? Também. Nano, tem a Fulltech Nano Pro, que é o lançamento da Fulltech aí também, legal que você consegue, é touch, consegue ver outras paradas. Colocar várias funções aí. Muito legal, muito legal. Bom, eu vejo que tem algumas coisas que é meio padrão nos projetos que você coloca, né? A F-T450 parece que é bom para tudo aí, né? Cara, porque nós, por exemplo, temos um valor fixo para cada projeto. Então, por exemplo, todos eles já estão inclusos, é esse modelo de Fulltech. Tá. Porque senão, começa a variar muito o valor. Ah, eu quero pôr uma mais inferior, eu quero pôr uma melhor. Aí muda o padrão. O nosso eletricista que faz, já faz o chicote para a gente, pronto para 450. Legal. A nossa funcionária já sabe lá, por exemplo, cada um faz uma, tem uma especialidade, né? Tá. O Japa faz as adaptações. Ela fala, o AQ, o AQ Race, não, eu não, é todo mundo lá da oficina, a gente falou sobre isso, lembra? Exatamente. É todo mundo, né, cara? Fala o nome da galera que trabalha com você lá. A Bia é especializada em linha de combustível e radiador. Legal. De fazer as, passar as mangueiras, fazer a toda a Beatriz. O padilha, suspensão, freio, transmissão, domina. O Japa, parte de fechar motor, de fazer adaptação, o Japa faz mais ou menos o que eu faço já. Tá. Entendeu? E a gente, e eu faço um pouco de tudo lá também, né? Sim, sim. Quando você chegou lá, eu tava mexendo numa premium. Exatamente, numa premium, é. Na premium, Então, a gente faz de tudo lá, cada um faz um pouquinho. Todos eles fazem um pouco, então cada um tem uma fatia. Isso é muito bom lembrar, porque toda a empresa, não estamos falando só da Q-Race, estamos falando de qualquer segmento, não funciona de um cara só. Não, para que não. É uma equipe, mano. É uma equipe, isso também. É uma equipe. E é sempre bom valorizar a equipe, porque os caras fazem as paradas acontecer e isso é muito legal. Certo, Tio? Certinho. Muito bom. Então, assim, esse EJ22, se é assim que a gente pode falar, quanto que gasta numa média de um projetinho desse aqui, Gato? Turbo. É, turbo. O outro nós falamos em 45 mil, né? É o básico, o 2-0. Quando uma monta turbo, sobe uns oito pau. Ah, não é muito? Mais ou menos, não. Porque aí já troca de outro cabeçol de ferro, o bico é maior, aí é outro coletor. E é de combustível. Já muda algumas coisas. A bomba já é outra, então muda algumas coisas. Existe uma bomba, você estava falando lá no 63, da bomba de circulação. De óleo lá. De óleo e tal. Pro turbo, você ainda trabalha com a mesma bomba de óleo ou tem uma bomba especial? A maioria usa o do WRX. Subaru 2.5 Turbo. Que já é o carro completão, né? É, a bomba já tem bastante pressão, é boa pra caramba. Eu conseguiria usar, por exemplo, num Fusca desse aqui, uma configuração do WRX padrão com a mesma coisa de turbina. Igualzinho, tirar o motor de lá e colocar aqui, ele funcionaria bem ou não? Cara, eu tenho dois quase prontos. Vai filmar eles. É? Tudo original. Completamente original, 2.5 Turbo original. Só que com Freotec, mas turbina, tudo original. O que que vem de pressão numa turbininha daquela lá? Ah, não vem muita pressão, não vem 0.7, aí tem um overboost e baixa um pouco. Mas eu tiro overboost, né? Já tenho um pouquinho de maldade, já deixo com 0.7 direto. Mas ele tem muito torque, mas não tem muita potência. Isso que é engraçado, porque a turbina é muito pequena. Legal. A pegada de saída é mais rápida que esse. Mas de alta, ele não tem tanta potência. Mesmo o motor sendo grande. Quanto de torque, mais ou menos, vem? Vem quase 40. Oh, é bom, não é? 38, 47. É, originalzinho, cara. Esse aqui vem 35, entendeu? É, muito bom. Então é isso. Ó que tesão. Não falamos, o ano, o ano nós já falamos no comecinho do vídeo, mas falamos que é de Guarulhos, carrinho muito bacana, com muitos acessórios Porsche funcionando, olha lá, setinha piscando lá, olha que legal. Esse carro aqui, rapaziada, eu estava até falando com a Kill, a gente que frequenta os eventos de carro em São Paulo das Antigonas, esse carro aqui é bem, bem das antigas de verdade. Não sei se é o mesmo proprietário, se já foi vendido, foi passado para outro ou não, mas é um carro bem conhecido da galera. Certo? Esqueceu de falar alguma coisa ou não? Acho que não. Não, né? Acho que assim, quando a gente anda e acelera um carro desse, a gente não lembra nem de falar as coisas, a gente só quer dar uma volta, né? Mas é isso, rapaziada, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo, mais um Fulca Animal com EJ22 Turbo feito pelo tio Aquil, ficou interessado em fazer uma caranga como essa monstrona. Pelo preço que ele passou aqui, é bem risório por tudo que ele vai te entregar, tenho certeza que você vai curtir muito mais, se você aí quiser tirar tudo isso de cavalaria do motor Aircullet, você vai gastar, acredito eu, muito mais. Certo, tio Aquil? Com certeza. Para você que é inscrito, curto e compartilhe, para você que não é inscrito, já se inscreva, curto e compartilhe, porque você vai poder ajudar o Marco Botelho a trazer muitos caras legais como o senhor Rodrigo aqui da Q-Race com esse Fusca EJ22 Turbo aqui para o nosso canal, fechou? Tamo junto, valeuzaço. Valeu, até a próxima. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, 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 tchau.